Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli, da Borelli Academy, e nesse vídeo eu vou falar sobre a teoria dos setênios. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Aliás, eu quero explicar por que eu estou falando sobre algumas temáticas de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Se você olhar os vídeos antes desse, você vai ver que tem alguns vídeos falando sobre a pirâmide de Maslow, ou a gente vai falar sobre bloqueios emocionais. Então, eu estou fazendo uma sequência de vídeos todos os dias, e esses vídeos vão se interligar em algum momento. Eu acredito que você vai perceber isso. No caso, apesar de eu falar de um assunto individualmente, como a teoria dos setênios, em algum momento você vai ver como todos esses vídeos se conectam. Às vezes a gente identifica lacunas em nós por um método ou outro. E esse do setênio é uma forma de a gente olhar para a vida em formato de ciclos. Então, nessa imagem aqui, você consegue ter a evidência do que já acontece na natureza. Quando a gente planta uma semente, ela vai germinar, e ela começa um brotinho, e depois ela vai ganhando vida. Se você nunca fez aquela atividade da escola, sabe, de colocar um feijãozinho no algodão, e vê ele germinando, eu sugiro que você faça. Até para você ter a vivência e observar como que a natureza tem uma inteligência, como que ela desperta tudo para acontecer quando você utiliza o método correto, e você percebe o ciclo, o padrão do ciclo. Eu já fiz com feijão, eu já fiz com semente de girassol, e eles seguem exatamente um padrão. Então, observe os padrões. E é por conta disso que existe essa teoria. Por que teoria? Porque, na verdade, o homem, ele estuda o meio, ele observa o meio. Então, muitas vezes você vai observando a ciência com base na observação, e você vai identificando os padrões que existem ali registrados no meio, no caso, a natureza. E, às vezes, você vai também por intuição. Então, o homem que estiver conectado com o macro, ele vai ter, de repente, acesso a informações que a gente, no dia a dia, não consegue observar. Então, se a gente analisar, a nossa vida é cíclica e ela segue basicamente essa ordem. Então, quando você é pequenininho, você nasce como se você fosse um broto. Você é sensível, você está ali, depende muito do meio. E, conforme o tempo vai passando, você vai crescendo, se fortalecendo, e o ciclo vai finalizando. Então, tudo na natureza tem um começo, um meio e um fim. Então, a vida humana, ela segue exatamente meio que no mesmo esquema das plantas. Então, a gente praticamente vive aí nos ciclos. Existe um estudo que é a dendrocronologia, que é uma técnica para analisar a idade de uma árvore. Então, através dos anéis de crescimento, é possível identificar quantos anos uma árvore tem. Então, quando eles cortam as árvores e você consegue ver todos os anéis, não quer dizer que cada anel corresponde a um ciclo humano, tá? Então, existe toda uma técnica aí, que eu, sinceramente, já não sou especialista, mas eu sou só curiosa nessas questões. Só que, por observação, você consegue ter a seguinte semelhança com a gente. A árvore, ela começou como um broto. Depois, ela foi crescendo, ela foi se estruturando. E cada camadinha corresponde a uma força que ela foi criando. Então, quanto mais larga ou quanto mais robusta ela for, mais resistência ela tem. Então, tem árvores aí centenárias. Muitas árvores vivem duas, três, quatro, até cinco gerações mais do que a nossa. Então, assim, elas sobrevivem ao tempo, ao espaço, de uma forma que nós somos mais limitados, né? Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque a teoria dos cetênios, ele vem falar que é o seguinte, a cada sete anos é como se a gente completasse um ciclo. E algumas coisas acontecem nesses ciclos que, se você vê preventivamente, você se prepara, você pelo menos entende por que você está vivendo muitas turbulências, inclusive na sua vida. porque faz parte do momento de maturação que um ser humano está vivendo. E às vezes eu penso que, às vezes não, né? A gente já foi criança e, no caso, você que está me vendo, você é adulto, você é jovem, a cada ano a gente fecha um ciclo. Então, é como se a gente tivesse os nossos anéis internos, né? Tanto que, num processo que eu tenho, que eu ainda estou trabalhando, que é a gestão do autoconhecimento, eu dei o nome de Matrioska, porque a Matrioska tem as camadinhas. Então, seria como o tronco de uma árvore, mas em relação a camadas. Na verdade, é só uma analogia para facilitar o entendimento. Então, às vezes você está crescendo, 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 de repente, quando você tinha lá sete anos, alguma coisa aconteceu, e fica um trauminha, sabe? Fica um bloqueiozinho e você vai crescendo. Só que aquilo ficou registrado lá naquela fase da sua idade. Então, por isso que, no meu ponto de vista, é uma avaliação interessante olhar para o seu setênio, até para você ver, peraí, o que está por vir e o que está acontecendo nesse momento. É uma teoria que iniciou com o Rudolf Steiner, é um filósofo e místico austríaco, fundador do movimento antroposófico e da pedagogia Waldorf. Talvez muitas mães conheçam mais a pedagogia Waldorf, que é uma escola com método de ensino um pouco diferenciado. Foi ele quem melhor delineou a função de cada setênio, e esse artigo baseia-se no trabalho dele. Eu peguei aqui de um trecho de um site. A humanidade intuitivamente divide a vida em períodos de sete anos desde muito tempo. Alguns exemplos. O menino iniciava nas artes da caça e da guerra aos sete anos. As moças eram apresentar à sociedade por volta dos quinze. Nosso código civil, herança do sistema romano, declarava a maioridade aos vinte e um. Então, os sete, ele sempre esteve presente de alguma maneira aí na história. E assim, homens muito antigos, que vieram de outras gerações, já faziam estudo aí da natureza, da matemática. Claro que com o tempo, muitas coisas foram se aprimorando. Porém, muitas coisas também foram se perdendo no tempo. Então, é importante a busca realmente pelo autoconhecimento. E esse assunto me veio justamente na busca de entender as fases de cada etapa da vida. Então, vamos conhecer um pouquinho algumas, tá? Antes, existe um gráfico aí na internet, se você verificar, porque isso aqui é tudo um estudo muito mais aprofundado do Rudolf. Então, assim, quem quiser se aprofundar nesse assunto, faça aí suas pesquisas. Mas é uma forma sucinta aqui da gente ter uma ideia. Os ciclos, eles param, pelo menos nos estudos, até os sessenta e três anos. E talvez até, inclusive, por conta da longevidade ter aumentado. Antigamente, não se era tão longínquo. Então, meio que acabou por ali, mas existe uma observação que depois de sessenta e três, o que acontece é que a gente retrocede, né? Nível de maturidade. Então, aqui embaixo a gente consegue entender, por exemplo, o foco aqui vai estar na família, depois o foco está na escola, aqui o foco está nos amigos. Depois se torna o centauro. O centauro seria o homem tentando dominar o seu animal, né? Depois se torna um cavaleiro. Depois aqui a pé... A pé já sentia assim, você está na caminhada, né? Libertar o pensamento, libertar o sentir, libertar o querer. Ou seja, cada fase, a cada sete, sete anos, corresponde... É como se fossem pequenos anéis das árvores, só que num nível mais cíclico. Então, vamos conhecer um pouquinho mais. Então, os ciclos da vida. A antroposofia é uma linha de pensamento criada pelo filósofo Wouter Steiner, que entende e estabelece uma espécie de pedagogia do viver, pois ele abrange vários setores da vida humana, como a saúde, a educação, a agronomia e outros. Os setênius são ciclos divididos de sete, sete anos, uma forma de ler e interpretar a vida. Zero ao número sete, os ciclos da vida. Na verdade, o número sete é místico em diversas culturas, mas tem a ver com uma questão muito mais introspectiva. A vida de cada um de nós. Esse intervalo seria o tempo que levamos para absorver todo o conhecimento de um ciclo e partimos, então, para novos desafios. A partir de agora, eu tenho um pequeno resumo de cada sete, sete anos. Então, não vou ler na íntegra, mas eu vou ler inicialmente. Aí, se você quiser ler na íntegra, dá uma pausa no vídeo e você consegue ver o texto todo. Então, a fase do zero aos sete anos é a fase no ninho. Então, tipo, a gente nasce, a gente está ali no ambiente e a gente absorve toda a informação daquele ambiente. Então, você literalmente está ali com foco em olhar para o pai, olhar para a mãe. E toda a experiência que essa criança vai ter dos zero aos sete anos vai ficar registrado nela. Até porque o corpo está maturando. Então, tem muitas coisas no organismo desse ser dos zero aos sete anos que não está na maturação correta para, às vezes, lidar com algumas situações. E é por isso que é muito comum traumas infantis. Então, é importante os pais saberem disso, porque realmente, assim, a criança é um broto. Então, qualquer força um pouco mais bruta, seja na palavra, seja no ato, seja na condução da formação daquele ser, vai ficar nessa pessoa, muitas vezes, por muito tempo. E de uma forma que ela não vai conseguir voltar no tempo para retirar. Então, às vezes, ela vai ter que criar mecanismos para poder lidar com aquele sentimento. Então, se os pais, pelo menos, souberem um pouco mais disso, talvez busque mais o autoconhecimento para trabalhar a questão da educação dos próprios filhos. Então, fica aí a dica. Mas, mesmo assim, que você que está vendo que não é pai, ou então, tipo, você que está analisando para você, dos 0 aos 7 anos, pode ter sido gravado muitas coisas no seu ser, que você está tendo que criar, realmente, um mecanismo, passar por terapia, para poder liberar essa carga de informação aí, que, às vezes, está registrada no seu próprio organismo. Dos 8 aos 14 anos, é o sentido de si. Então, começa a socialização na escola, as primeiras lembranças que a gente costuma ter da infância têm a ver com essa faixa etária. É onde a gente começa a fixar hábitos, né? Você começa a entender mais o meio. Então, até então, você tinha os pais ali como os principais, sua principal referência. A partir dessa idade, a gente já começa a olhar mais para os professores, a gente começa a olhar mais para a gente. A gente começa a olhar, peraí, tem o outro aqui, tem o coleguinho de escola. A gente começa a modelar e admirar. Então, por exemplo, é muito comum cortes de cabelos, as crianças dessas idades copiam cortes de cabelos, por exemplo, de jogadores, né? Porque elas estão observando, elas têm os heróis dela, né? Dos 15 aos 21, a gente entra na fase, tá, quem eu sou? Então, a mulher menstrua, o homem entra na sua fase fértil. O ser humano sai da sua abstração da infância e desembarca no mundo terreno. Nessa crise de identidade, onde não é mais criança nem adulto, o indivíduo quer liberdade. O mundo não está mais restrito à família e à escola. Então, o adolescente ou pré-adolescente ali, a partir dos 12, né? Que começa já a transformação do corpo. Quem eu sou no meio disso tudo? Então, é um turbulão de sentimentos. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que você está passando pelo caos, é onde você tem que tomar as primeiras decisões, inclusive, que vai interferir na próxima fase. Então, dos 18, ali, 17, 18, muita gente está escolhendo qual profissão vai começar a seguir. Então, além da pessoa não se encontrar, ela tem que definir o que ela vai estudar, ela vai fazer que faculdade, que curso eu vou fazer, né? Então, a pessoa já está meio perdida em si e ela tem que definir muitas coisas. Então, é por isso que quanto antes tem esse acompanhamento aí da maturidade, principalmente na fase anterior, para que essa fase aqui é natural a alguns caos. Até porque o corpo está se transformando. Só que se uma mente, se a mente das pessoas estiverem melhor preparadas, então, até com isso ela consegue lidar melhor. Falar assim, olha, eu estou assim, até porque meu corpo está em transformação. E eu preciso me descobrir, né? E como que eu vou me descobrir? Depois, a gente começa aí a fase dos 22 aos 28, que é a crise dos talentos. Então, no quarto setênio, o nosso eu tenta se estabilizar. Ok, definir uma profissão aí, ou então não definir. Mas o que eu vou fazer da minha vida? Por quê? Logo, os 30 começam a bater aí na porta. Então, se por um lado a nossa formação corporal está completa, o crescimento mental ainda está em pleno desenvolvimento. Gente, olha que interessante. Se a gente analisar, às vezes a gente cobra, assim, eu estou falando a gente de modo bem geral, às vezes a gente cobra o fruto de alguém que não está pronto para dar fruto. Então, o corpo físico, ele tem a sua evolução. Então, até os 28, mais ou menos, o corpo, a estrutura física está completa. Só que nem sempre a mente está completa, porque a mente é o combo dos hábitos. E muitas vezes as pessoas ainda estão se descobrindo. Tem gente que ainda vai entrar em ritmos que não fazem parte ainda do ser dela. Então, a mente, ela funciona com base naquilo que a pessoa vive. Então, às vezes, para ela poder dar resultados maiores, ela precisa viver e ter experiências melhores. E ter condições, inclusive, de lidar com seus pensamentos. Então, nesse setênio, normalmente começamos a viver a liberdade idealizada na fase passada. A saída da casa dos pais, o início da trajetória profissional, são tentativas de escrever nossas histórias de próprio punho. Algumas pessoas nem sempre vão seguir, logicamente, tudo o que os setênios, eles preveem ali. Só que é uma forma de você identificar. Peraí, será que eu pulei fase? Será que teve gente que amadurecer antes até da própria fase? E isso faz com que se torne também uma pessoa mais rígida em outros momentos. Assim como pessoas deveriam ter sido maturadas nas fases anteriores e, às vezes, nas próximas fases, é uma pessoa muito mais infantil. Então, toda vez que a natureza não for respeitada ali do ser, a gente vai ter uma consequência. Só que, a partir do momento que você desperta, você pode começar a tentar corrigir isso, inclusive para os próximos ciclos. Então, isso é importante ter em mente. No quinto setênio, começam as crises existenciais, dos 29 aos 35. O quinto setênio é aquele que pode se apresentar com o mais complicado até então. Não que os outros não tenham suas dificuldades, mas essa fava envolve muitas crises que nos colocamos em dúvida sobre o nosso papel no mundo. A chamada crise dos 30 é mais comum. A cobrança em excesso, a sensação de impotência e os sentimentos de frutação e angústia são constantes. Isso tudo acontece porque estamos num ciclo que é divisor de águas. Não somos mais jovens, mas também não estamos completamente maduros ainda. A tendência é que tendemos a nos transformar para nos enquadrarmos em determinado lugar. Eu me lembro que eu já passei por esse quinto setênio e foi realmente dos 27 aos 28 ali, com a beirana aos 29, começou a minha crise dessa fase. Eu falei, quem eu sou? Para onde eu vou? E tipo, eu falei assim, não, eu preciso começar a decidir algumas coisas na minha vida. Eu lembro que foi exatamente nessas questões. Então, quando você não vem equilibrado, e assim, entenda equilibrado, não de forma linear, quando você vai respeitando as fases de crescimento do seu ser, às vezes até por falta de informação, então, se você está tendo contato com este vídeo a primeira vez, você está tendo contato com um tipo de informação. Não é comum para a sua vida, mas é uma informação nova e de repente faça muito sentido para você. Porque quando a gente identifica, peraí, por que eu estou tendo tantas questões? Você vai perceber que anteriormente, na sua vida, não foi trabalhado alguns elementos para que você pudesse sustentar as suas decisões. Só que quando você tem acesso a uma informação, como essa, por mais simples e mais básica, porque eu estou passando bem sucinto, você pode, peraí, eu vou pesquisar mais sobre isso, eu vou buscar saber mais sobre isso, para que eu possa me conhecer. Então, a mudança, ela parte do contraste do que você tem de informação com uma informação nova. E aí você tem o caminho do meio, que é o caminho de escolher o que fazer. Continuar na ignorância ou buscar o conhecimento para poder melhorar a si mesmo. Então, eu sempre digo, e já disse isso talvez em outros vídeos, o autoconhecimento é um ponto de partida, mas ele dificilmente tem um ponto de enxergado. porque você vai se transformando e você vai girando e vai se modificando enquanto caminha. Mas tem que começar. Aí a gente entra no sexto setênio, que é o setênio da autenticidade, que é dos 36 aos 42. No caso, nesse momento do vídeo, eu estou nesse sexto setênio aqui. Se olharmos a crise como um ponto de transição e desenvolvimento, há aqui um grande desejo de autenticidade em relação a si mesmo e com as próprias escolhas. Cresce uma necessidade em viver de forma coerente com o que acredita internamente. Questões existenciais começam a ficar mais intensas, pois após passarmos por algumas fases com mais foco no externo e no ter, nosso ser pede por mais espaço dentro de nós para nos guiar até o nosso propósito. Por volta dos 37 anos, a nossa missão de vida vai ganhar ainda mais clareza e potência. É comum períodos de ruptura, seja na esfera pessoal e profissional, pois pode ser que o que fez sentido até o momento não faça mais. Por outro lado, devido ao caminho já construído, a resistência a novos desafios pode surgir. Desafios nós temos toda a nossa jornada de vida. A questão é o que a gente faz para superá-los, né? O primeiro desafio é se conhecer e depois construir as habilidades, depois definir os propósitos e fora toda a loucura que está acontecendo no mundo. No sétimo setênio, a gente tem a fase do altruísmo, que é do 43 ao 49 anos. Depois de tantas dificuldades, chega o momento de recomeçar. Afinal de contas, aquelas crises todas nem eram tão sérias assim e só serviram para tornar você uma pessoa melhor. Ainda assim, aquela busca por algo novo, mencionada no final do sétimo anterior, precisa ser intensificada aqui, para que possa encontrar outros sentidos da vida. Então, mudar é preciso e agora você tem todas as ferramentas necessárias para isso. A maturidade, a vivência, a experiência vai deixando você mais sábio. E aí, de repente, tudo aquilo que era um problema em setênios, principalmente os setênios lá dos vinte e poucos anos, você olha e depois de vinte e poucos anos, você fala, putz, o que é um problema? Um problema, na verdade, é a sua capacidade de lidar com aquilo. E quando você é muito jovem, você tem muitas questões não resolvidas em nível pessoal. Então, o problema se torna maior do que realmente é. Quando você já tem mais serenidade, você vai avançando, você vai lidando melhor com algumas questões. Aí existe o oitavo setênio, que é a hora de ouvir o mundo, dos cinquenta aos cinquenta e seis, marcada pela aceitação de nós mesmos. Esse setênio tem como principal destaque a positividade. A segurança em relação ao nosso íntimo nos permite olhar os outros e ouvir o mundo. Sentimentos como ética, moral e preocupações universais como causa da natureza humanística são reforçadas. E o nono setênio é a sabedoria, dos cinquenta e sete ao sessenta e três. Essa fase que precede a aposentadoria, ou na qual ela se inicia. É uma fase bastante mística, muitas vezes com problemas de saúde, difícil de aceitação da psíquica. Aceitação psíquica. É a pré-sensibilidade, as folhas do outono caíram, começa o inverno. É a fase onde reavaliamos nossos valores, olhamos para trás, olhamos para a nossa vida e alcançamos o que deixamos de alcançar. E é engraçado a analogia que eles fazem, inclusive, com as estações. Então, por exemplo, a primavera são os primeiros setembro. O verão é o ápice, depois a gente tem o outono, quando começa a ir para essa fase, depois vai vir o inverno, onde é hora de adormecer. Então, é muito interessante esse conteúdo. O que eu estou passando aqui é bem sucinto, mas vale a pena mergulhar um pouco mais. E depois do 63? Hoje, com excelente expectativa de vida, é comum atingirmos idades superiores aos 63 anos. A partir do nono setênio, revive-se metaforicamente os setênios iniciais. Alguns idosos voltam a serem crianças, necessitando de cuidados especiais, outros vivem novas aventuras, viagens, fazem cursos e aprendem novas habilidades. E aí? Você gostou desse conteúdo? Você sabia sobre o seu tênis? Se inscreva no meu canal. A partir do momento que você se inscrever, vai aparecer essa informação. Aí eu vou pedir para que você ative o sininho para todas as vezes que nasceu um vídeo novo aqui no canal, você ser notificado pelo YouTube. Se esse conteúdo é a primeira vez que você teve informação e você gostou de saber, dá joinha. E compartilha com alguém que você acha que seria interessante também ter essa informação. Lembrando que esse vídeo é de uma forma sucinta, é só para você ter acesso a essa informação, mas existem muitos dados disponíveis na internet, é hora de dar uma gulgada para você mergulhar nesse assunto. Em relação à questão de validar aqui também o conteúdo, deixa seu comentário. Sueli, nossa, eu sabia desse assunto, só reforçou. Ou então, tipo, putz, eu sou especialista nesse assunto, quem quiser, fala comigo. Ou, tipo, putz, é a primeira vez que eu ouvi falar, achei interessante, vou pesquisar mais. Deixa seu comentário. É no comentário que a gente pode evoluir um pouco mais, tá bom? Então, não seja mão de vaca de comentário, mão de vaca de curtida. Se você chegou até aqui, é sinal que você gostou do conteúdo. Ou então, que ela, pelo menos, queria ouvir. Então, deixa seu like e deixa seu comentário. Até mais. Até o próximo vídeo.